Olá pessoal seja bem-vindo ao meu canal pessoal seguinte esse notebook chegou aqui na minha assistência eu coloquei o carregador nele ele não ligou não fez nada não deu sinal nenhum eu já iniciei aqui a desmontagem é o seguinte é notebook esse aqui ó sim mais tá esse modelinho aqui é o intel celeron o processador aí eu desmontei aqui e vou fazer os testes iniciais tá certo ainda tô aqui desmontando vou tirar a memória aqui vou tirar o processador eu já tirei o cooler o dissipador e a gente vai ver aqui porque ele não liga não acende nada não dá sinal de vida nenhum tirar pilha aqui gente porque está a placa né o carregador eu testei deixa eu pegar aqui meu multímetro colocar na escala aqui de 20 volts a escala contínua olá pessoal a o carregador tá bom 19.79 volts carregador tá ótimo e vamos ver aqui se ele tem as tensões primárias né essa placa aqui o modelo dela e vamos ver o modelo dela aqui para gente pegar o esquema para gente ver quem são as tensões primárias dessa plaquinha modelo da placa aqui gente tá aqui ó tá dando para ver aí 71r a 14 hv6 tem traço 840 você tá vendo aqui ó tá vendo aqui gente e vamos olhar aqui no esquema pessoal rapidinho aqui vamos abrir o esquema aqui para gente ver vamos lá ver o pessoal o esquema dessa placa é esse esquema aqui ó e você está vendo aqui e aqui está o diagrama em bloco e ela tem a cpu a pc h e o controlador geral que é o embeb de conto que é o super iu famoso super iu o sand bridge certo ela tem aqui ó duas bios tá vendo a bios ligada ao pch aqui que você está vendo aqui ó e tem a bios aqui ligada ao super iu mas isso não é o que interessa a gente nesse momento interessa a gente é saber as tensões da placa que está a sequência de start essa placa assim que a gente coloca o adaptador ou a bateria ela vai nascer mais 3 va e 5 va aqui está vendo mais 3 va significa tensões primárias tensões aways ou tensões presente vamos ver aonde nasce essa tensão mostra a você aqui vamos ver aqui primeiramente o 3 va né vamos pesquisar aqui procurar aqui no nosso esquema aqui gente então foi parar aqui ó significa o seguinte você está vendo esse esse componente aqui esse ci é um regulador de tensão na verdade ldo ap l 10 84 então é a partir desse regulador aqui que essa tensão vai nascer essa tensão de 3 va vamos copiar aqui e procurar esse regulador de tensão aqui vamos ver onde ele está aqui pessoal aqui está u1 está vendo aqui u1 os 3 va nasce aqui gente ó nasce aqui a partir desse regulador mas para isso acontecer depende desse 5 volt então esse 5 volt quem está mandando para esse regulador esse 5 va aqui é o pwm do setor primário se não existir esse 5 volts aqui essa tensão de mais 3 va também não vai existir porque essa tensão depende dessa para existir entendeu gente essa tensão aqui depende dessa depende dessa ele vai passar por esse regulador tá para que essa daqui possa existir e onde é que nasce essa tensão aqui a gente eu vou te mostrar agora aonde é que nasce esse mais 5 va vamos lá para poder a gente consertar a nossa placa a gente primeiro tem que fazer análise aqui ó esse 5 va vamos copiar aqui deixa eu pegar uma borrachinha aqui para a gente apagar esses riscos aqui pronto vamos pesquisar aonde nasce essa tensão procurar vamos procurar aqui gente aqui pessoal aqui está o PWM esse OZ OZ815 ele recebe uma tensão de alimentação aqui no pino 2 tá bom ele recebendo alimentação e sendo habilitado que eu não vou entrar em detalhes aqui ele vai gerar essa tensão aqui pessoal veja bem ele vai gerar essa tensão aqui de mais 5 va aqui na L1 você pode ver aqui a L1 aqui aqui a L1 através desse PWM aqui vai nascer uma tensão aqui 5 va ult passa por esse jumper está vendo JP5 e dá origem a tensão mais 5 va então a gente vai analisar isso nessa placa que eu estou consertando a gente vai analisar se tem essa tensão presente se tem essa tensão presente se não tiver essa tensão presente não adianta que a placa não vai estartar a placa não vai ligar porque é através dela aqui que vai também nascer que vai também dar origem a tensão de mais 3 va os mais 3 va é que vai alimentar bios é que vai alimentar o super AIO para que a placa possa prosseguir com o seu start então vamos voltar lá para a nossa placa gente tá certo então você viu que é na L1 não foi? na bobina L1 aqui ó pra vocês não esquecerem aqui a bobina L1 aqui ó aqui gente a L1 a gente pode colocar nosso multímetro aqui né você pega a ponteira do seu multímetro coloca aqui ó e vê se tem o 5 volt se não tiver 5 volt o que a gente vai fazer? prosseguir com a análise tá bom pessoal? e aquele regulador de tensão é o U letra U e 1 né vamos procurar aqui aquele regulador de tensão vamos lá ver aqui deixa eu ver não peraí vamos ver onde é que tá aquele regulador de tensão vamos digitar aqui U 1 procurar logo aqui gente deixa eu ver aqui pessoal U 1 aqui ó aqui é o 1 então esse é o regulador de tensão que vai regular a tensão de 5 VA para 3.3 VA através desse ADSUST que eu não vou entrar em detalhes aqui quem quiser mais detalhes tem o custo de esquemas tá bom só me procurar aí que a gente estará passando pra você a um preço acessível então vamos vamos para a prática lá pessoal vamos voltar lá voltando aqui a placa pessoal deixa eu tirar essa a carcaça aqui a gente fica só com a placa aqui deixa eu tirar essa carcaça coloca ela aqui de lado aqui vamos colocar o nosso carregador aqui vamos testar aqui novamente testar aqui novamente aí pessoal 19 volts tá 19 volts aqui conectou vamos colocar aqui no jack no jack pra gente testar a bobina de 5 volts vamos colocar aqui aqui a garrinha jacaré do multímetro gente aí você coloca aqui a garrinha jacaré sempre esses esses pontos aqui onde a gente enrosca o parafuso sempre é aterramento colocar aqui tá testar junto com você aqui vamos testar aqui gente os 19 volts tá bom preste bem atenção aí vamos testar aqui ó com muito cuidado pessoal é a gente que faz vídeo vídeo aula temos que ter muito cuidado porque a gente tem que ficar prestando atenção na câmera prestando atenção no multímetro e na placa vamos ver aqui se tem 19 volts aqui ó no ponto aqui ó lá 19 volts tá vendo 19 volts vamos testar aqui agora a bobina que a gente viu lá no esquema a bobina L1 se preocupe pessoal que eu estou usando uma pulseira antistática tá porque alguém pode estar assistindo esse vídeo e achando que eu estou passando eletricidade estática para a placa a bobina L1 onde é que ela se encontra aqui gente vamos analisar aqui devagarinho essa é a L3 essa é a L1 L1 aqui também pessoal aqui dá para ver direitinho aí essa é a L1 ó deixa eu ver aqui a câmera balança muito gente essa é a L1 tá vendo aqui L1 então vou olhar por baixo aqui tem que ter 5 volts nessa bobina como você viu lá no esquema deixa eu virar aqui pronto então esses esses dois pinhos aqui é dessa bobina gente tá vendo esses dois pinhos aqui se focou aqui peraí deixa eu colocar o multímetro aqui para você analisar melhor ela tem que ter 5 volts aqui estou testando aqui deu uma tensão ali de 2 tá vendo ficou variando aqui na outra não deu nada tá certo gente 5 volts pessoal se não tiver 5 volts aqui fazendo aquela análise pelo esquema se não tiver 5 volts nessa bobina não adianta que não vai ter 3 volts tá certo porque esse 5 volts aqui vai ter que ir para aquele regulador de tensão aquele regulador de tensão esse 5 volts começa aqui na bobina tá certo passa pelo pelo jump você viu aquele jump e vai lá para aquele regulador de tensão então não tem 5 volts aqui pode observar comigo aqui não tem 5 volts certo deixa eu ver aqui mais de perto pessoal vá desculpando porque para fazer uma aula assim é um pouco complicado entendeu gente não tem 5 volts aqui não tem 5 volts aqui tá vamos lá no regulador de tensão que eu vou mostrar para vocês qual é o regulador de tensão linear que chega 5 volts e sai 3 volts deixa eu colocar aqui vamos aqui para o esquema aqui pessoal vamos lá procurar o regulador de tensão vamos lá procurar deixa eu ver diminuir o zoom aqui aqui é o PWM né pessoal que ele faz a tensão primária e a tensão secundária esse PWM aqui tá vendo OZ815 então ele ele faz uma tensão primária de 1.5 volts tá vendo 1.5VS que a tensão suspende só aparece após o start você vê que tem essa bobina aqui a L3 essa bobina aqui essa bobina aqui é a L3 e aqui mais embaixo tem a L1 aqui é a L1 a placa em stand-by aqui vai ter 5V 5V primária em stand-by e na bobina de cima não vai ter nada viu gente porque as vezes a gente está acostumado a sair procurando 3.5V não vai encontrar 3.5V na bobina nas bobinas aqui uma vai ter tensão e a outra não vai ter nada então pessoal vou copiar esse 5V aqui e a gente vai procurar e vai nos levar até o regulador aqui pessoal LDO então regulador de tensão esse 5V chega aqui na entrada no pino 3 chamada VIN ou seja tensão de entrada essa tensão ela passa por aqui chega aqui tem um divisor resistível está vendo gente aqui é um divisor uma tensão de ajuste chega uma tensão de ajuste aqui por meio desse divisor resistivo esse divisor resistivo pessoal a função dele é pegar aqui uma amostra para definir a saída aqui no pino 2 então vamos voltar lá a placa a gente sabe que aqui é o 1 vamos voltar a placa para a gente dar continuidade a nossa manutenção voltando aqui pessoal é é o CI U1 deixa eu ver se a gente encontra ele aqui é o U1 viu gente vamos analisar aqui procurar direitinho aqui onde é que está esse U1 esse U1 pessoal deve estar aqui debaixo da plaquinha do Wi-Fi vai aqui agora vou tirar ele aqui deixa eu ver aqui pessoal aqui gente olha então o B aqui espera aí o 1 deixa eu ver tá vendo aqui pessoal bem pequenininho aqui em cima aqui ó deixa eu tirar o deixa eu tirar o jack aqui gente ó deixa eu tirar o pra gente não causar um dano aqui na hora que eu apontar aqui pra pra gente ver onde está o o o CI1 deixa eu pegar aqui mostrar pra vocês aqui melhor aqui pessoal porque tudo ao vivo é é mais complicado aqui ó tá vendo aqui o da mesma forma que você viu lá no no esquema tá vendo aqui o 1 que é esse aqui ó parece um MOSFET ele é um regulador de tensão então ele recebe 5 volts tá certo e libera 3 volts então 5 volts não vai chegar aqui porque aquele 5 volts tem que sair daquela bobina lá daquela L1 então praticamente essa placa tá tá morta tá zerada não tem tensão vamos ver aqui a tensão de alimentação do PWM vamos procurar o PWM aqui na placa primeiro vamos lá no vamos lá no esquema tá certo vamos lá no esquema pessoal tô ensinando assim passo a passo pra facilitar o aprendizado de vocês vamos lá no esquema rapidinho ver quem é o PWM o PWM da primária que faz os 5 volts é aquele que eu já mostrei pra vocês que é o OZ 815 aqui ó só pra gente tirar nossas dúvidas a gente vai voltar ao esquema pra gente ver melhor aqui pessoal é esse aqui ó OZ 815 ele que faz a tensão primária de 5 volts aqui ó tá bom então ele é o U16 como você pode ver aqui deixa eu dar um zoom aqui é o U16 aqui ó tá a tensão de alimentação aqui ó é no pino 2 tá vendo V aqui o pino 2 ó então aqui tem que ter uma tensão de alimentação e a gente vai fazer essa essa medição lá na prática vamos lá procurar o U16 vamos nessa pronto voltando a placa aqui gente o PWM da primária é o U16 deixa eu ver aqui o U16 onde tá vamos virar a placa aqui porque não não é nenhum desses aqui tá certo aqui é o U9 esse aqui é o CI de charge tá vendo aqui esse aqui é o CI de charge aqui é a BIOS é o PWM da primária aqui gente ó o U16 deixa eu colocar bem próximo aqui pra gente ver melhor deixa eu virar aqui então a gente vai ver primeiro nesse U16 pessoal a alimentação de 19 volts se tá chegando aqui que é no pino 2 né o VI pra vocês aí que tão tomando aula de esquema comigo todo mundo já sabe onde começa peraí o pino 1 pino 1 começa aqui onde tá essa bolinha gente ó pino 1 e pino 2 então pino 2 aqui tá vendo onde eu tô colocando aqui o onde eu tô colocando a pinça aqui então vamos testar aqui se tá chegando 19 volts aqui eu vou colocar o carregador que eu gosto de fazer os concertos pessoal mas também aproveitando e dando aula tá e mostrando passo a passo desculpa aí os embaraços mas é porque é assim mesmo vou colocar gente ó o carregador aqui no jack deixa eu testar aqui ver como é que tá aqui né pessoal desculpa o barulho aí porque aqui a minha assistência técnica é aqui no centro então toda hora passa carro passa moto essa plaquinha aqui a dona já tá com pressa aqui ó 19 volts tá vendo tá vendo ali o multímetro 19 vamos colocar a nossa vamos colocar aqui peraí eita aqui vamos colocar pronto vamos colocar aqui e o PWM tá onde gente o PWM é aqui ó o 16 vou dar um focar aqui melhor o 16 aqui ó certo vou colocar aqui embaixo a placa depois eu vou ter que dar um zoom que se não não dá pra gente ver a gente testar direito eita pessoal embaraçou tudo aqui vou colocar a garrinha jacaré aqui desembaçar aqui a garrinha jacaré aqui certo vou mostrar pra vocês aqui que tá 19 volts aqui tá vendo aqui no início ó opa 19 volts 19 esse 19 tem que chegar aqui na frente aqui no PWM no pino 2 aqui tem que ter muito cuidado gente que tá se tratando de PWM tá deixa eu dar um zoom aqui opa deixa eu dar um zoom deixa eu colocar mais pra aqui pra gente ver cadê o PWM sumiu aqui aqui o PWM depois eu dou um zoom aí pra gente ver gente pino 2 pino 1 muito cuidado gente senão você pode dar um curto na placa pino 1 pino 2 aqui tá chegando nada pino 2 aqui gente ó tá chegando nada 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 gente então significa que o PWM tá tá sem alimentação o que é que eu vou fazer eu vou apelar pra fonte assimétrica tá bom gente eu vou apelar pra fonte assimétrica eu vou pegar minha fonte assimétrica aqui colocar próximo pra gente fazer um teste com a fonte assimétrica simétrica simétrica deixa eu dar terminei aqui pessoal minha fonte aqui mostrar pra vocês melhor aqui deixa eu ligar aqui tá dando pra ver aí gente tá dando pra ver né deixa eu botar um calçozinho aqui embaixo pra gente acho que agora tá dando pra ver aí tá tá dando 7 né tá dando 7.3 aí né gente 7.3 só que assim pessoal ó aqui está as garrinhas hein as garrinhas eu vou usar essas duas garras aqui ó vou usar essas duas garras juntamente com esse adaptador aqui ó eu já tenho esse aqui justamente pra poder usar a minha fonte tá não vou colocar 7 volts eu vou colocar menos certo eu vou colocar menos deixa eu ver se dá pra gente equilibrar melhor essa fonte aqui gente fica melhor pra vocês verem aqui eu tô fazendo uma gravação que é um pouco incômodo tá eu vou diminuir aqui pessoal a atenção eu vou colocar 5 volts é uma entrada de 19 mas eu vou começar com 5 volts 5 volts e vou começar com 1 pé tá certo 1 pé aqui a amperagem gente e aqui a tensão viu 1 pé e 5 volts tá certo 1 pé ó preste atenção vai aparecer 1 pé aqui ó 1 pé tá e 5 volts eu vou tirar o carregador vou tirar esse carregador daqui e vou colocar o carregador esse conector aqui ó aqui é o negativo e aqui o positivo positivo é o branco negativo é o preto negativo e o positivo tá bom gente então é uma forma que eu uso pra poder encontrar curto na placa se tiver curto pessoal o que vai acontecer a amperagem vai subir a corrente vai subir certo a corrente sobe e a tensão abaixa vamos lá eu vou colocar aqui tá vendo cuidado aqui pra não pra não chocar pessoal pra não pra não juntar aqui o negativo com o positivo senão tá curto pronto vou colocar aqui ó vamos ver fica olhando pra fonte vamos coloquei não aconteceu nada não aconteceu nada vamos medir aqui botar meu multímetro aqui a garrinha jacaré tá aqui que é da tá vendo a garrinha jacaré tá aqui que é do multímetro 5 volts deixa eu ver se vai dar 5 volts aqui peraí ó o multímetro lá então pessoal complicou aqui pra gente essa manutenção complicou porque tá dando 5 volts aqui tá certo lá não tá chegando tensão nenhuma na bobina e o problema agora se alastrou né então vamos fazer mais uma análise aqui pra gente não ficar a ver navios a fonte normal os conectores aqui de bateria ó as vezes a gente encontra tensão né quando tá tudo ok não tá dando nada então a plaquinha aqui tá realmente morta tá certo tem aqui o 5 volts mas não tá passando pra cá gente significa que não tem nada em curto nessa placa não tem nada em curto porque quando tem curto pessoal quando tem curto você injeta a tensão a corrente ela tende a aumentar e aquecer algum componente tá certo mas bora fazer mais outra análise aqui né vamos começar a partir do jack aqui é melhor que a gente vem vem fazendo os testes nos componentes vamos aqui no esquema e ver essa linha do jack vamos aqui no esquema rapidinho pessoal aqui está o conector do jack DCI aqui é onde a gente coloca o carregador tá a entrada de energia é aqui aqui está U15 está aqui esse CI aqui tem um jump aqui também e você pode se esse mosfet aqui ele entrar em curto ou ocasionar algum problema nele fuga curto e você retirar ele você pode fechar esse jump aqui para você fazer um teste mas é recomendado você trocar o CI mosfet tá bom pessoal isso aqui é só em caso de você fazer algum teste para ver se tem algum curto lá na frente para você injetar tensão aqui tá certo veja bem o que a gente vai fazer agora a gente vai analisar toda essa linha aqui toda essa linha aqui porque a nossa tensão de alta a tensão de alta da placa que a gente está fazendo manutenção ela não está chegando lá na frente ela não está chegando lá na frente então a gente tem que começar sempre do começo tá bom a gente vai colocar o carregador aqui e vamos testar a tensão se a tensão realmente está passando por esse mosfet se esse mosfet realmente está chaveando para que a tensão passe do source para os drenos para que a tensão entre aqui e saia aqui a gente vai fazer esse teste agora tá vamos também testar toda essa linha aqui pessoal temos que testar toda essa linha aqui se algum capacitor desse aqui entrar em curto curto a gente sabe que não tem curto na placa porque a gente colocou a fonte assimétrica e não houve nenhuma alteração de corrente então vamos fazer isso vamos fazer essa análise rapidinho na linha do jack e ver o que está acontecendo tá vamos ver toda essa linha aqui ver o que está acontecendo ver se tem algum componente aqui aberto então veja bem temos aqui temos aqui a B14 o componente aqui principal e temos também aqui o 15 e temos esse o 15 aqui ó vamos testar ele tá bom temos também esse diodo zener temos esse diodo zener temos também todos esses capacitores tá bom todos esses capacitores aqui esses capacitores aqui tem também esse resistor aqui de 10k então vamos lá pessoal vamos ver o que está acontecendo com com essa linha vamos lá voltando a placa aqui vamos ver aqui como a gente viu ali no esquema o CI U15 vamos ver o U15 o source aqui do U15 vamos virar a placa com certeza está do outro lado da placa vou deixar ligado aqui a fonte em 5V como você está vendo aqui preste atenção gente olha o multímetro lá 5V eu vou virar a placa cuidado aqui pessoal nessa gambiarra que eu fiz aqui quando vocês forem fazer isso vocês colocam colocam uma fita fita isolante de eletricidade vamos virar aqui gente a placa para a gente ver aqui gente olha esse aqui é o U15 gente tá vendo deixa eu dar um peraí desculpa aí pessoal U15 aqui é o U15 dá para ver aí gente deixa eu focar aqui direitinho U15 aí tá vendo U15 então aqui no source tem que chegar 19 tem que chegar 19 volts eu tô segurando a placa aqui gente pra poder ficar melhor ficar mais próximo aqui da câmera ó aqui no source preste bem atenção aqui na ponteira viu minha mão tá atrapalhando lá o multímetro mas acho que dá pra ver não chegou 5 volts a gente tá trabalhando com 5 volts gente não chegou 5 volts aqui ó deixa eu baixar mais a mão aqui gente aqui tem 5 volts olha lá o multímetro 5 volts aqui no pezinho do jack tá no pezinho do jack tem 5 volts olha lá o multímetro e aqui no source não tem 5 volts aqui no source não tem no source não tem no no gate também que é o quarto pino do MOSFET aqui do CI não tem vamos voltar então gente vamos voltar e ver a B14 como a gente viu no 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 esquema né veja aqui no esquema B14 veja aqui rapidinho pronto a B14 ela tem que chegar a 19 volts e passar a 19 volts deixa eu ver aqui não não é 19 a gente tá trabalhando com 5 né olha lá na B14 quer saber aqui deixa eu trazer mais próximo aqui pra dar pra ver aqui peraí deixa eu ver aqui gente tá vendo aí B14 aqui gente focou aí pronto B14 tem que a gente tá trabalhando com 5 volts da fonte assimétrica então 5 volts tem que chegar aqui olha o multímetro lá desfocou aqui um pouquinho peraí 5 volts do outro lado também tem que passar 5 deixa eu ver nada pessoal olha pra aqui nada olha o problema 5 5 de um lado do outro também teria que passar 5 deixa eu ver cadê nada né nada aqui ó aqui 5 ó desse lado não tem se tivesse tensão aqui do lado da bobina aqui no source também tem que chegar ó não é isso viu lá no esquema a trilha tem que chegar 5 volts aqui nos 3 pinos aqui do source ó não chega gente ó então encontramos o problema entendeu pessoal parcialmente encontramos o problema eu acredito então eu vou substituir essa bobina aqui vou substituir então pessoal a gente vai substituir esse esse indutor aqui essa bobina e vamos voltar ao teste daqui a pouco tá bom vamos lá eu vou dar um pause aqui pra gente pegar a estação de ar pra gente retirar essa bobina e já voltamos com o vídeo pessoal por incrível que pareça eu olhei aqui na minha sucata e achei uma placa semelhante uma placa aqui de sucata semelhante eu vou tirar aqui a bobina botar um pouquinho de solda aqui pra facilitar a retirada do componente eu vou colocar um pouquinho de solda rapidamente aqui eu venho com a estação de ar rapidinho aqui 350 graus e o A em 2 aqui gente o A está em 2 me acompanha a retirada desse componente retirei aqui a bobina gente retirei aqui a bobina ó vendo a bobina aqui aqui gente retirei aqui na pinça essa é a bobina boa e a gente agora vai colocar na outra placa certo deixa eu colocar aqui vou retirar essa placa daqui vou colocar essa bobina aqui para não perder certo eu vou colocar ela aqui assim no papel aqui tá vou pegar outra placa ali colocar aqui assim para não perder essa aqui a boa essas coisas pessoal a gente inventa na hora viu essa placa aqui que está com a bobina ruim essa bobina aqui gente ó e essa bobina aqui ó certo vamos retirar ela vou colocar um pouquinho de pasta de solda pessoal aqui com o próprio ferro aqui eu consegui retirar ela certo o próprio ferro aqui ó o próprio ferro aqui meu ferro está um pouquinho estragado mas o próprio ferro aqui eu consegui retirar ela meio desajeitado aqui mas dá pra pra gente ver aqui pra gente ver aqui ó essa é a bobina que está estragada certo ela eu vou colocar aqui no canto eu vou dar uma limpadinha aqui com com a malha de soldadura vou usar a malha de soldadura aqui gente pra limpar aqui pra ficar melhor pra gente ressoldar a outra bobina pronto coloca um pouquinho de solda nova aqui nos pads pra quando a outra bobina chegar está tudo ok pra pegar bobina nova nova entre astros gente nova nova nessa placa geralmente gente bobina não tem polaridade vou aquecer aqui com meu soprador vou amolecer a solda quando a solda estiver mole eu vou e coloco a bobina triscou já foi gente pronto gente aí ela deu uma soldadazinha aqui aí eu vou complemento com ferro de solda para para ficar a solda bem feita você pode fazer isso com ferro mais fino gente eu estou com ferro mais grosso aqui mas você pode fazer isso com ferro mais fino pronto pessoal vamos ao teste aqui pegar o multímetro aqui pegar o multímetro aqui para gente testa continuidade aqui nessa bobina a gente nem fez o teste continuidade na bobina não foi pessoal na a gente atirou a gente só fez o teste com tensão tá vendo gente tá vendo que agora está passando continuidade tá vendo ó o treino o da bobina para o source não é possível que agora essa placa não ligue vamos levar ali para outra bancada para a gente fazer o teste com a fonte assimétrica tá bom vou dar um pause aqui e levar a câmera lá para a bancada vamos lá lembrando pessoal que eu estou fazendo aqui a grosso modo mas vocês tem que fazer tudo como a gente ensina tem que fazer a limpeza certo usar também a pasta a pasta de 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 após fazer limpeza com álcool isopropílico deixar a placa esfriar um pouco para não ocasionar o choque térmico e a limpeza com álcool isopropílico valeu vamos lá pronto pessoal vamos fazer o teste aqui eu vou deixar com 5 volts a mesma coisa daquela hora certo 5 volts e 1 pé eu vou colocar o jack aqui cuidado aqui para não para não dar contato vou colocar aqui tá bom porque eu uso a fonte assimétrica pessoal por motivo de segurança tá bom se houver qualquer curto qualquer coisa contrária a fonte a fonte vai acusar aqui por enquanto beleza tá vendo agora eu vou colocar o multímetro aqui a garrar jacaré vamos medir aqui vamos ver aqui gente aqui gente 5 volts 5 volts aqui tá vendo a bobina a bobina aqui 5 volts aqui na bobina do outro lado 5 volts 4.97 5 volts uma perdazinha aqui no source tá vendo gente no source já tá passando tá vendo no source no source 2 no source 3 o gate ó o gate aqui gente o gate aqui deixa eu ver se vai passar também a mesma tensão aqui tá vendo 4.97 tá vendo pessoal então o gate chaviou aqui gente ó significa que a tensão não é essa gente a gente tá trabalhando com 5 volts na placa tá bom eu vou aumentar aqui 19 volts pra gente encontrar nas bobinas tá certo nas bobinas aqui ó vou botar aqui 19 vou aumentar viu colocar 17 18 volts pronto 18.5 veja bem na bobina tá vendo 18 na bobina aqui nos nos treinos pronto agora vamos ver lá no vamos ver na bobina L1 vocês lembram da L1 né a L1 que foi que estava vamos ver pessoal L1 onde foi que a gente viu a L1 naquela hora ah sim vamos aqui então medir o regulador de tensão se tiver chegando 5 volts aqui gente ó 3 volts aqui a gente achou no regulador de tensão vocês lembra do CI U1 aqui ó deixa eu ver aqui 5 volts aqui tá vendo gente além do multímetro então ó entra 5 volts aqui tá certo estamos trabalhando agora com 19 com 18.5 volts e vai sair 3.3 para alimentar o restante da placa abril o super IO tá bom galera então a gente agora vai realmente ver se o problema foi resolvido vou armar a placa aqui colocar o processador colocar o cooler a memória a gente vai dar o start para ver realmente se essa placa vai ligar e dar vídeo tá bom gente pause aí pronto gente já coloquei aqui o cooler o dissipador que vocês estão vendo aqui colocou o dissipador para a gente ligar a placa tá colocar a memória o pente de memória eu vou colocar aqui a base aqui para a gente pegar o o botão né o power tá aqui ó uma plaquinha separada eu vou usar o monitor externo vou usar o monitor externo fica melhor facilita né vou tirar esse monitor daqui facilita para a gente ver se vai liberar o vídeo vou colocar tudo de vez aqui eu vou colocar aqui ligar na ponta simétrica vou aumentar a amperagem aqui gente para para 3 vamos aumentar para 3 amperes tá certo e vamos agora ligar com a fonte simétrica fonte simétrica tá vou botar aqui no jack a nossa o nosso adaptador tudo ok ali vou dar o start agora por aqui pessoal aqui no botão aqui no botão gente ó veja que já estartou a placa ó já estartou aqui ó uma amperagem aí pessoal normal tá vendo gente a placa tá estartada a placa tá estartada só que o monitor ali tá desligado eu vou ligar o monitor eu vou ligar o monitor tá bom ó lá ó então pessoal placa consertada tá bom placa consertada amperagem normal um amper de consumo tá bom então gente um abraço fique com Deus se inscreva aí em nosso canal ou melhor dizendo né fala o nosso porque esse canal aqui é de vocês também tá certo e fique com Deus se quiser comprar o curso de esquema está aí o link abaixo desse vídeo o link do mercado livre e também vendo por depósito em conta tá certo meu contato tá aí embaixo meu whatsapp fiquem à vontade para tirar suas dúvidas tá bom pessoal um abraço fique com Deus e até o próximo vídeo